Um momento histórico para o desenvolvimento das tecnologias de defesa do Brasil. O Exército Brasileiro e a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. Embraer apresentaram na última semana o Radar Saber M200 Vigilante, uma tecnologia 100% nacional que eleva a capacidade brasileira de defesa antiaérea. A apresentação foi realizada na Unidade Embraer de Campinas, com presença do Comandante do Exército, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Com alcance de 200 quilômetros, o Saber M200 Vigilante é um radar de vigilância de médio alcance, desenvolvido pelo Centro Tecnológico do Exército em parceria com a Embraer, para atuar em baterias e grupos de artilharia antiaérea. Propriedade intelectual do Exército Brasileiro, o radar poderá ser empregado também em atividades de controle de tráfego aéreo ou de vigilância de fronteira. De acordo com o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, General de Exército Amin, o novo radar atende à necessidade da força de um equipamento capaz de detectar possíveis ameaças com maior antecedência. Essa tecnologia é muito importante para que eu tenha um sistema de defesa antiaérea realmente efetivo. Colocamos o Brasil aí entre cerca de 10 países no mundo que dominam toda a tecnologia e o ciclo de produção desses equipamentos. Sabemos como fazer. Conhecemos a tecnologia, conhecemos o ciclo de produção.